Meus amigos, minhas amigas, canal Flamundi chegando na área e vou trazer neste vídeo oficial Flamengo faz propostas para contratar meia para a reserva de Georgiã de Arrascaeta Vou falar sobre isso neste vídeo, vou falar também sobre o novo pedido do técnico Vitor Pereira Vou falar também sobre o Flamengo no top 10 dos clubes que mais contrataram no ano de 2023 Ou seja, vou manter você, é claro, informado com tudo Mas é tudo mesmo que está acontecendo com o nosso meidão Já vai nos ajudando aí, se inscrevendo no canal, compartilhando este vídeo Deixando o teu like, porque eu, Wagner, estou chegando como? Cheio Lotado Papusado Transbordando assim, ó De informação do nosso meidão E se é informação que, ó, bate 10 do meidão Bora falar de Flamengo, temos muito, mas muito mesmo para a gente falar de meidão A quarta-feira foi agitada e, claro, vou começar falando dele, Lohan Lohan, meu amigo, que deixou o Vini Júlio para trás Já está na história do Flamengo Como assim, Flamengo? O Vini Júlio era o jogador mais jovem a ter feito um gol no profissional do Mengão Daí agora o Lohan, aos 16 anos, 6 meses e 20 dias Fez o gol ontem do empate contra o Bangu E agora está no topo da história do Mengão Como o jogador mais jovem a fazer um gol no profissional do Flamengo, cara Eu acho muito legal, o menino muito bom de bola Talentoso, com uma expectativa muito grande em cima da carreira desse menino Rapaz, o moleque é bravo e deixou o Vini o Barbadeza para trás Não é brinquedo, não Vamos torcer que continue dessa forma o garoto Lohan E o menino tem personalidade O gol ele trouxe assim, dá uma pancada, rapaz Depois também dá uma fuzilada de cara Que a pessoa, uuuuh É, menino, o menino é bravo, o menino é bravo mesmo Então, parabéns aí, Lohan Vamos falar agora do Flamengo Que está no top 10 dos clubes que mais contrataram Que fizeram investimento mais alto aí no ano de 2023 Na verdade, o Flamengo é o oitavo, oitavo clube que mais contratou Gastando aí 22 milhões de euros, cara O que dá uma vagatela aí Mais ou menos aí de 122 milhões de reais Basicamente duas contratações, né A da Ayrton Lucas e a do Gesso, né Isso mesmo, na frente do Flamengo tem aí Só Aston Villa, Lívio, Arsenal, Leicester, Chelsea Tigres, é, meu amigo, que gastaram um pouquinho mais Então tá aí, cara O Flamengo No top 10 dos clubes do mundo Que mais gastaram no ano de 2023 Na verdade, o Sul nem se compara, velho O Sul não dá nem, dá nem pro cheiro Não dá nem pra discutir O Flamengo tá nem, nem aparece em outros caras O Flamengo tá aí, vale lembrar também Que a janela europeia é forte, me mete meio do ano Mas de qualquer forma, cara, o Flamengo já tá entre os 10 aí, mano É, parabéns demais Pro nosso que ganho Certificam, maluco E eu acho É pouco, né, meus amigos Cara, vou falar aqui rapidamente Que o Rafinha, né Isso porque o Rafinha saiu do Flamengo Deixou, foi pro Olimpiá Que todo mundo já sabe E no final de tudo Outro dia tem uma entrevista aí Pra o canal de podcast Falando que alguns jogadores do Flamengo Ficaram tão chateados Que ficaram 2, 3 meses sem falar com ele Que o Felipe Luiz Que é amigo dele Que é da mesma cidade Que joga com ele na seleção Desde 2003 Eles jogaram sub-15, sub-17, sub-20 Olimpíadas O Felipe Luiz ficou sem conversar com ele, meu amigo 2, 3 meses E falou aí Que não vai perdoar ele nunca por isso E daí ele falou Pô, se o Felipe Luiz Que é meu amigo Meu parça Não vai me perdoar Imagina a torcida do Flamengo Ah, porque tem um grande arrependimento aí Com certeza de ter deixado o Flamengo Porque foi para o Olimpíadas Voltou rapidinho Não arrumou nada Só ganhou uma grana Depois foi abaixado com o Grêmio Que estava no morto do São Paulo Poderia estar no Flamengo Brilhando Sendo um dos capitães Deu melhor, né, Rafa? Mas é Faz parte, meu amigo Escolhas erradas, né? Ah, detalhe Vou trazer essa informação aqui Porque o Flamengo conseguiu, né? Junto a CBF A liberação Pra estrear O manto Que ficou lindo Demais O manto 2023 Na final da Supercopa do Brasil O manto de campo É do Palmeiras E com isso O Flamengo teria que jogar Com o uniforme 2 O Flamengo teria que jogar De branco De camisa branca E o Palmeiras Com o seu tradicional uniforme Uniforme verde Só que aí Juntamente com a CBF O Flamengo insistiu Na tecla Não tem nada a ver O Palmeiras de verde É agente tradicional Uma cor é verde Outra cor é preto E vermelho Não tem nada a ver O Flamengo aí Conseguiu a liberação A CBF concedeu E o Flamengo vai estrear Esse manto novo Que seria estreado Só no Mundial Que bom que já vai estrear Ele se Deus quiser Com vitória E com títulos Pra partir pro Mundial Já com ele batizado Né meu amigo Claro O Palmeiras como sempre Arrumou a choradeira Falando que Não sei o que E que blá 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 Que é isso Que é uma choradeira Danada Mas o cartelo Foi batido na CBF Que liberou Quem não vai De tradicional Né Já que eu falei de Palmeiras Vou continuar falando aqui Porque o Flamengo Desde 2018 O Flamengo e Palmeiras Fizeram 12 jogos O Flamengo tem 5 vitórias São 6 empates E o Flamengo só perdeu Uma Uma única vez Pro Palmeiras Que foi a final Da Libertadores Que o Andres Pereira Pisou na bola E caiu de bunda No chão Só aquela Só aquela Se não Não tinha nenhuma Mas o Andres Pereira Não pisa na bola E cai de bumbum No chão Então o Palmeiras Aí Quer os números 12 jogos 5 vitórias No bruneiros 6 empates E uma Só que essa uma Também foi a final Da Libertadores Então é o que É o complicado Por isso que eu toço Que sábado O Flamengo Taca logo 3x0 Um pouco Sem dó E ser piedade 3x0 Um pouco Pra não ter Não ter desculpa Não ter desculpa Não ter desculpa E bater um Sobrar um E mais um Tipo jeito Em cima do Flamengo Eita meu Deus Vamos mudar de assunto Agora Vamos falar de Vitório Pereira Porque o técnico do Flamengo Falou Que ele quer O que quer Um ponto direito É Já não bastasse Que ele quer um volante Porque já estava escrito O Flamengo Queria um volante Agora chegou o Gerson Vai no jogo Mas vai sair O Flamengo Continuando o volante Já fechou Ele praticamente O boleiro Agora o Agostinho Chega no meio do ano Um reserva Para o Ascaíto Que vão chegar Dessa situação aí Que está esquentando A parada Ele pediu agora Do cara Que joga Pelo lado direito Isso mostra Que ele não Está botando O ferro no Marinho Porque foi um pedido Urgente Do técnico Vitório Pereira Mostra aí Que ele não está Muito satisfeito Com o Marinho Para mudar de assunto Falar agora De reserva Para a Jojanda Ascaíto Que o Mengão Vai ter que descolar Alguns milhões Mas antes Claro Quero pedir você Que está me assistindo Até agora Neste momento E ainda não se inscreveu No canal Se inscreva Deixa o teu like Nos ajuda Eu costumo dizer Que é primeiro Deus Depois vocês Com as suas inscrições Então nos ajuda E ir se inscrevendo Por favor Dá essa força Para a gente Continuar crescendo Aqui na plataforma Vermelhinha Cara O Flamengo Está aí Fechando O meia O nome dele É Franco Fagundes O cara é feira brava Segundo Sim Jornalista Jornalista Uruguai Segundo Jornalista Uruguai O Flamengo Aceitou Pagar O que o Nacional Do Uruguai Pediu Pelo jogador De 22 anos Ele que tem 1,87 É meia Vai ficar ali na reserva O Jorge André Ascaeta Mas também consegue jogar Centralizado Como um falso nome Muito bom de bola Se destacou muito Nesse ano de 2022 O Vasco Fez propostas De 4 milhões De dólares 20 milhões De reais Pelo jogador Nacional Uruguai Negou E porque Quer o que Quer o 8 E Flamengo Aí está Segundo O jornal Aí meu amigo O Flamengo Está disposto A pagar 8 milhões De dólares Pelo jogador Vou te falar Está todo mundo Falando que esse cara É um monte de bola Eu confesso Para você Que eu não conheço Por isso Já quero pedir logo A sua ajuda Que você Que conhece O futebol Do Franco O Fagundes Comente aí Se ele é bom de bola Que muita gente Está falando Que ele é bom de bola Eu confesso Eu não conheço Eu não conheço Eu vi alguns vídeos Parece que tem qualidade Mas eu não gosto Muito de saber vídeos Eu gosto Que as pessoas comentem Eu gosto de conhecer o jogador E eu não conheço Mas está aí Flamengo Perto de fechar O reserva Para a Georgiana De Rascaeta E essa é uma notícia boa É uma excelente notícia Temos que Temos que comemorar Meus amigos Minhas amigas É isso O canal Flamengo Desenho pra você E pra sua família Tudo de bom Um beijo No seu coração Fica com Deus Ó Agradeço A sua companhia Você que esteve conosco Até agora Espero você Claro No próximo vídeo Fica com Deus E não se esqueça Do principal Menosho Mas Deus Deus é mais Tchau 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 Tchau